E aí, quer contratar um zagueiro indriblável, sem gastar muito GP, o Mito, o Monstro, quem, 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 Virgil Van Dyke? Fica aqui comigo até o fim desse vídeo, que eu te mostrarei como você contrata ele, como ele fica no nível máximo de atributos e overall, vamos lá! Só aqui você vê tudo isso, acompanha aí, se inscreve no canal, vamos lá, fica no vídeo até o final, vamos ver como que fica o Monstro! Vamos lá, vamos contratar um monstro, vamos procurar aqui, o que nós vamos precisar para contratar esse monstro? Para fechar a zaga, para acabar com aquela história e ficar tomando gol de cabeça, ficar tomando gol de lançamento, acaba com esse negócio, vamos lá! Vamos pegar aqui, o que nós vamos precisar de olheiro e lembrando sempre, as combinações mais baratas, mais fáceis de conseguir nos leilões! Vamos lá, vamos pegar aqui, cadê, 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 para começar, um olheiro que não é muito caro, depois a gente mostra o leilão aqui ó, liga inglesa, liga inglesa, aquele monte de crack, vamos ver como é que tá nos leilões, qual que é a média, qual que é o máximo e como é que tá as coisas para conseguir esse olheiro! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o maior lance foi 250 mil, o médio tá em 77, mas você pode ver ali que ele tá variando entre 30 e 50, então vamos colocar lá, 40 mil, 40 mil para começar, 40k ali, você já começou bem! Vamos lá, qual que é o próximo olheiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê, outro olheiro que não seja muito caro nos leilões, para a gente conseguir tirar esse crack, gastando menos de 100 mil, vai, vamos gastar menos de 100 mil, menos de 100 mil GP, vai! Vamos lá, cabeceio, cabeceio nível 5, vamos lá, cabeceio nível 5, você vai já ver que deu uma limitada legal ali na quantidade de jogadores, hein, vamos lá, quanto que tá o cabeceio nível 5 nos leilões? O máximo que gastaram foi caro, quase 400 mil, o lance médio tá em 68, mas se você for ver, ele tá entre 7 e 27, entre 7 e 27 vão tacar lá 17 mil, mais 17k, olha cara, menos de 100 mil, tá facinho, conseguiu menos de 100 mil, hein! Vamos lá, vamos lá, vamos ver quanto que a gente consegue para fechar isso aqui, vamos lá, procurar o terceiro olheiro, terceiro olheiro, vamos ver aqui, terceiro, um que não seja muito caro e que dê 100% Van Dijk na nossa zaga, vamos lá, cadê, cadê? Bom, aqui tá quase, deixa eu achar aqui, só tá aqui, ó, passe aéreo baixo, 100% Van Dijk, opa, o mito vai vir, vamos fechar essa zaga, a muralha vai ficar ali na frente do goleiro, quanto, quanto? 41 mil ali, o último lance, 36 e médio, 228, vai, 41 e 4, vai, digamos que a gente vai gastar ali mais 20 mil, vai, vamos jogar aquele valorzinho médio ali, 20 mil, 20k, então, 40 com 20 e 60, com mais 17, nós temos aí 77, menos de 100 mil para contratar o cara, bicho, olha aí, E os pontos fortes do rapaz, talento defensivo, cabeceio, contato físico, quero ver dar trombada com esse monstro, agressivo, partir para cima, fora isso, ele ainda tem um passe na medida, um bom passe pelo alto, né, faz aquele passe aéreo baixo, ótimo para fazer aqueles lançamentos, ainda, ó, tem dois espaços ali ainda, dá para colocar mais uma habilidade para ele, hein, dá para deixar o monstro, além de forte na defesa, Aquele mito nos lançamentos, e como é que ele fica no nível máximo, como é que ele fica, vamos ver, tá aí, 96 de overall, 96 de overall, com 98 de contato físico, 98 de talento defensivo, O bicho é um monstro, beleza, galera, aí é um jeitinho mais fácil, com menos de 100 mil GP para contratar o melhor zagueiro do jogo overall, Se inscreve no canal, acompanha a gente aí, dá aquele like, valeu, galera!